Oi pessoal do canal, tudo bem? Aqui no nosso canal da Voz da Amizade, estou passando por aqui para desejar a todos vocês um domingo maravilhoso, um dia muito abençoado e uma semana que daqui a pouquinho vai estar começando também repleto de muitas alegrias, muitas conquistas, muitas bênçãos e vitórias a sua vida e na vida da sua família, tá bom? Olha, eu estou aqui para agradecer a você por ter se inscrito no canal e convidar você a divulgar o nosso canal. Espalhe o canal da Voz da Amizade para os seus amigos, para que todos venham se inscrever aqui. Hoje nós temos 300 amigos inscritos no canal. Convide mais amigos, seus familiares para que esteja aqui conosco. Hoje nós temos no nosso canal o terço de Nossa Senhora das Graças e também a conversa que eu tive com a minha mãe. Mas nós vamos, na medida do possível, colocar outros vídeos aqui no canal da Voz da Amizade. Então espalhe para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, o canal da Voz da Amizade aqui no YouTube, tá bom? Um beijo no seu coração, um beijo no coração da sua família. Tchau, tchau.